A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Será realizado no dia 12 de maio mais uma edição do Brick na Praça, no Centro de Tapes. O evento especial de Dia das Mães está programado para ser realizado a partir das 8 horas da manhã, com diversas atrações. Entre elas, briques de carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros, além de roda de chimarrão com água quente. Fique ligado! É no dia 12 de maio na Praça Central de Tapes. Participe! Música 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 Legenda Adriana Zanotto